olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou passar esse ponto eu achei lindo maravilhoso para fazer saída de praia fica muito bonita né e blusas pra verão ok então vamos lá então esse ponto ele é múltiplo de 18 tá então aqui só fazer 18 mais 18 mais 18 e assim por diante a primeira carreira eu vou subir aqui 345 correntinhas vou contar um dois três quatro cinco seis sete aqui na oitava correntinha um ponto alto tá duas correntes tinhas aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte 2 aqui no seguinte 3 pulo 2 aqui no terceiro um ponto alto duas correntes tinhas por 12 aqui no um ponto alto aqui no seguinte 2 aqui no seguinte 3 pontos altos duas correntes tinhas aqui no seguinte um um ponto alto aqui no seguinte 1 ponto alto aqui no seguinte 2 aqui no seguinte 3 pontos altos vou pular dois aqui no seguinte no terceiro faço um ponto alto duas correntes tinhas por 12 aqui no terceiro um ponto alto aqui no seguinte aqui eu vou pular desculpa aqui eu vou pular dois aqui no terceiro um ponto alto aqui no seguinte 2 e aqui no seguinte três duas correntes tinhas e aqui no último um ponto alto então é assim que vai ficar a primeira carreira ok carreira 2 uma duas três quatro cinco correntinhas piro aqui no primeiro ponto alto vou fazer um ponto alto uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez correntinhas o dar uma laçada então eu vou vir aqui nesse grupinho de três pontos altos tá vou vir aqui ó no terceiro ponto alto faço um ponto alto duas correntes tinhas ouvido aqui no ponto alto faço um ponto alto duas correntes tinhas e mais um ponto alto aqui no ponto alto uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez correntinhas aqui eu vou repetir novamente no grupinho dos três pontos altos eu vou vir aqui no terceiro e faço um ponto alto duas correntes tinhas aqui no ponto alto um ponto alto duas correntes tinhas para terminar a carreira eu pulo dois aqui no terceiro um ponto alto carreira três uma duas três quatro cinco correntes tinhas vou virar aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto ok vou dar uma laçada vou vir aqui na primeira correntinha tá aqui na primeira fazer um ponto alto aqui no seguinte dois aqui no seguinte três duas correntes tinhas aqui no seguinte um ponto alto duas correntes tinhas polo 12 aqui no terceiro um ponto alto um ponto alto um ponto alto um ponto alto no seguinte dois e aqui na última correntinha três pontos altos eu vou pular o ponto alto e as duas correntes tinhas ouvir aqui no seguinte um ponto alto duas correntes tinhas aqui no ponto alto um ponto alto é ficando assim tá então agora é só repetir novamente a mesma coisa então aqui ó começa aqui na correntinha e vou fazer três pontos altos duas correntes tinhas no seguinte um ponto alto um ponto alto duas correntes tinhas no seguinte eu faço o grupinho de três pontos altos vou fazer a mesma coisa aqui ok então aqui pra terminar vou pular duas correntes tinhas aqui na terceira carreira um ponto alto um ponto alto agora vou fazer a quarta carreira uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez correntes tinhas ouvirá aqui no terceiro ponto alto um ponto alto duas correntes tinhas um ponto alto em cima do ponto alto duas correntes tinhas um ponto alto em cima do ponto alto duas correntes tinhas e um ponto alto aqui em cima do ponto alto uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez correntinhas o terceiro ponto alto do grupinho um ponto alto duas correntinhas e aqui vou repetir novamente um ponto alto em cima do ponto alto duas correntes tinhas um ponto alto em cima do ponto alto duas correntes tinhas um ponto alto aqui no grupinho de três pontos altos no primeiro aqui tá bom uma duas três quatro cinco seis correntinhas agora eu vou dar uma duas três quatro cinco lançadas tá e aqui embaixo eu vou contar 12 aqui na terceira correntinha aqui aí vou tirar de dois em dois ok até o final tá bom então vai ficar assim é só repetir a primeira carreira tá mas aqui uma duas três quatro cinco correntinhas viro ou contar a correntinha 12 aqui no terceiro um ponto alto duas correntes tinhas aqui no seguinte vou fazer meu grupinho de três pontos altos um aqui no seguinte dois e aqui no seguinte 33 pontos altos ok aqui eu vou pular o ponto alto duas correntinhas e vou vir aqui no ponto alto e faço um ponto alto duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto eu venho aqui na correntinha e faço novamente ok eu vou repetir novamente a mesma coisa aqui que eu fiz aqui ó tá eu vou fazer aqui também ok então é só vocês seguirem fazendo essa carreira e as demais fica muito muito lindo esse ponto né e é bem fácil e simples de fazer então é isso se vocês gostaram já deixe meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau